Fala moçada, aí ó, estamos chegando aqui num restaurante aqui na beira do lago, estamos numa cidade chamada Granberry, que é uma cidade bem turística, por conta desse lago aqui, então no verão fica bastante gente vem aqui, diz aí o João, aí ó, tô com o João aqui, o lago ali atrás, e a gente vai nesse restaurantezinho aqui ó, na beira do lago, é uma cidade turística, vem bastante gente pra cá, durante o verão, é uma cidade relativamente nova, então, e grande, né, o tamanho de Burry são mais ou menos, maior que em Stephenville, onde o Blaine e a Hebe moram, é, é uma cidade muito, muito arrumada, muito ajeitada, então é isso, diz aí João, Granberry é maneiro, né, é legal aqui, tem esse lago aí, né, é bonita cidade, o rancho do Marquinhos aqui perto, né, pertinho aqui, em Taller, em Taller, é, o rancho do Marquinhos fica 5 minutos daqui, Aproveitar pra almoçar, né, que esse povo não almoça, né, João? Você é doido, eu tô varado Valeu Obrigado, né. O nachos do lugar É o nome do restaurante, Blaine? Stumpies Stumpies By the lake On the lake I saw it We'll eat outside Pretty cool Thank you Thank you Pretty cool But then I was also Flamed by crawling around here Yeah Put your feet down Go feed them I mean Cheap some salsa for the ducks And the fish Oh the fish Oh yeah Big ones Big ones One of those things you love in the ball Remember if you have a small plate You can do more of that ball Because you can get even more savings And unbelievable benefit That no extra time Right now families From small businesses They take 20% versus AT&T When they switch to T-Mobile That's right Take 20% a year Plus with T-Mobile You get their price line guaranteed Which means T-Mobile won't raise the price For your top Texas data To do like I've done Make that switch To T-Mobile today So you're neighboring T-Mobile To our top Across the web To actual T-Mobile To find out more Plant dating On 3.5 Like a total A free mile Okay That's first To a plant feature Very To a 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 Vamos lá. 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 inhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí foi muito legal agora Que o Lucas trouxe a Lady aqui Cara, tinha um tempão que eu não via a Lady E ele trouxe aqui pra eu dar um treino Pô, foi muito legal Aí Aí o João Otávio na Whittle Tem que filmar bastante o João Porque o Marco Aurélio Só assim o Marco Aurélio e o João É o fã número um do Reluva Channel Fã número um do Reluva Channel Com certeza, né Zé? O Marco vai ver umas dez vezes esse vídeo Sausade Aí ó LP 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 já chegou aqui chamando no português mesmo Na cara do seu demônio Meu Deus do céu Falar um negócio pra você Não te culpou O Blaine A gente ensinou ele a falar o Bobo Barrachá A gíria favorita do Bimba O que a palavra que ele fala é chama Chama Pô, acho que erra, né Lucas Você vai ver, você vai assistir os vídeos Ah é Não, a Lady é demais, cara E a Chussa aqui também fazendo parei Sensacional também O Lucas tá muito bem com as duas aqui no Sassu Olha Lucas, isso aí Graças a Deus, cara Foi muito abençoado Vocês eram muito conseguidas Do que teve Não sei Não, não é 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 Pronto Passamos Firmou Já Vamos já Vamos já Vamos Aqui nas duas Já na Percie Não posso esperar pra 2020 Pra pegar a temporada no início, né Lucas Começou a jogar, né É, foi Eu dei Infelizmente Nem um dólar Mas É, muito grande Como você tava falando, Lucas Foi graças a Deus Deu certo Elas virem Porque de repente Vou falar aqui Que de repente Muita gente não sabe a dificuldade, né Tem a questão do talha lá E a gente tem que fazer tratamento Então assim A gente Quando a gente decide Em trazer um cavalo É sempre uma tensão, né cara Que a gente nunca sabe Quanto tempo vai durar o tratamento Se vai conseguir trazer De fato ou não, né cara É Sim Tem cavalo que vem Não precisa nem tratar E tem cavalo que passa o ano tratando E muitas vezes nem consegue vir É Nas minhas ervas Eu saíram de casa em abril E em 30 de junho Mas eles tavam aqui É Aqui no cabelo Foi rápido Foi Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Agora já tá as duas Já tô em forma Do jeito que estavam lá, né Do jeito que Eram pra estar É isso aí Então vai lá Dá um treino Que a gente vai filmar aqui Vamos dar um Peguei Lucas Pérez No Hellova Channel Galera Vem aqui No Blink O que você disse? Mambo vá racha Mambo vá racha Mambo vá racha Não é chinês, meu filho Ele tem um acento chino Eu falei que ele tá falando português parecendo com chinês Não, ele não é chinês Parecendo Parecendo um chinês falando Mambo vá racha Hosha Asha Achou?! Hosha?! Vai ter uma trimissão Ilha da uma primavera É uma trimissão É sim É Tudo de那麼 novas edition Vem ali Aí be Vem ali Vem ali Vem ali Sim Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali O bambi vai passar a água assombrada. Aí, ó, Sacramento. Nosso amigo Jefferson Abud. O bambi vai passar a água assombrada. A água assombrada. Vamos! Chama! Agora! Vamos! Vamos! Homem. Sim. Bora João! Vamos lá, Lucas! Vamos lá, Lucas! Vamos lá. 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 Eu acho que você está certo, eu não me engano. Eu acho que Blaine ainda está em. Você tem que rope um, você tem que ir para um outro. Am I in ou am I out? Não, você está em. Eu tenho que ir para um outro? Sim, um outro. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. There you go. There you go. Good job. My job's done. You're the first one. What do you think? What are you doing this one's from? We're like this. It's because you're so tall, I have to go this way. You're right. Okay, you're second one now. Doi. Doi. All right. I have to end, yeah. Vamos! We're out. We'll get us a Dr. Pepper. You're out. The only reason I went out first is because I went first. Almost, João, almost a mistake. She's kind of stiff. I told you, that's why I wasn't, like, tying, like, in two seconds. Go, João! João still in. He's winning. Don't let João win. Let's go, Lucas. Let's go, Lucas. Let's go. Let's go. Pretty aggressive. Let's do it. It's supposed to be as fast as you can. Yeah, João win. Start over. Who's going first this time? Me. You? No, I'm just kidding. No, no, no. Just kidding? Just kidding? Yes, too. Okay. You need to practice. Are you in the match? I'm in the match. All right. Now, we'll watch out. No mistake, Cary. There we go. Yes, sir. Now we're talking. I'm going to beat your ass, my friend. Come on. Come on. So, we're back here. Second camera. Second camera. Go, Blaine. Go. This cap's going to untie. Get off her head. It's going to get up. Six seconds? Six seconds. Six seconds. Get out. He's out. Oh, because he's young. O que é isso? John Blaine não pegou a hit Eu estava falando, Go Blaine, go! Ha ha ha! Go, go! O que é que o calor? Não é um hito. Você está certo, está ficando tão hot. O que é que eu disse que o calor é o calor? Pressure. Hold on, Lucas. There you go. You can't go slow. I'm faster than you. It doesn't matter, it's as fast as you can. Slow motion, slow motion mode. I can tie him slow. It's as fast as you can. My turn? Yep. Law of all the Brazilians. You are lucky I'm tired. Ha 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 ha! Don't scratch my cat. I'm just holding him. I'm just holding him. See? I don't think Hanato is going as fast as he can either. I am. I am. I am. Eu ainda estou em! Eu não posso acreditar! Foi bom, Jun? I need to buy my PRC card I'm breathing hard Me? Yeah I guess my nose See? I need to buy my PRC card Yeah, I think both of y'all are going slow You and John Want me to go? Yeah, Renato's faster than y'all No, no, okay Hey, Lucas, go Oh, he's doing good? Mm-hmm So, he's still in? Oh, yeah He's still in I like Renato as a judge You can talk him into anything He's still in Yeah, he's still in O que é isso? O que é isso? Talvez Vá, Lucas! Oh! Oh, shit! Down one Down one I didn't make the first mistake Serious No, you make the first mistake And then after I'm calling him in Because he's home Has to have an advantage Yes 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 Let's try to go out of this And then I'll go out there o que é na sua cerveja? não olha o próximo problema nachos brisket com mac and cheese pente corn chama chama o que é na sua cerveja? não olha o próximo problema nachos brisket com mac and cheese pente pente corn chama chama